Aumenta o som, abaixa o som Aumenta essa porra aí mano Caralho, qual foi? O que houve com o tambor? Que que tá acontecendo? Aumenta aí, aumenta aí caralho Esse é o MJB O moleque é a mão do céu Daê piranha, vou te deixar acabada Daê piranha, vou te deixar acabada Toma piroca na chota, toma piroca na cara Toma piroca na chota, toma piroca na cara E se reclamar eu vou gozar na sua cara E se reclamar eu vou gozar na sua cara Toma piroca na chota, toma piroca na cara Toma piroca na chota, toma piroca na cara E se reclamar eu vou gozar na sua casa E se reclamar eu vou gozar na sua casa Vão fazer cachorrada aí Vão fazer cachorrada aí Vão fazer cachorrada aí Vão fazer cachorrada aí Tô com sua prima Sua amiga, amiga da sua amiga Pra fuder, tô com sua prima Sua amiga, amiga da sua amiga Pra fuder, tô com sua prima Sua amiga, amiga da sua amiga Pra fuder, tô com sua prima Sua amiga, amiga da sua amiga Pra fuder, tô com sua prima Sua amiga, amiga da sua amiga Pra fuder, tô com sua prima Prima sua amiga, amiga sua amiga É pra fudar Come, come, g male, goza , então mete o pé E sai voando Come, goza , dentro mete o pé E sai voando O teu prenание ,es moleque, é brabo Combi, gajadé, combi, combi, gajadé, combi, combi, gajadé Pete o pé e sai voado Esse é o XJB, o moleque e a mantela Ae, bate continência aí pro hit dos Madelos Que os menores chegou no baile, hein, caralho Respeita a tropa, porra